Em Tambarandiba, no Vale do Jequitionha, na região central da cidade, uma mulher de 24 anos partiu para cima de outra mulher 10 anos mais velha. Segundo a polícia, a suspeita disse que foi movida por ciúmes. Para ela, o marido estaria tendo um relacionamento amoroso com uma mulher de 34 anos. A agressora, quando a viu no meio da rua, a agrediu fisicamente. A suspeita foi presa e conduzida ao quartel da PM, onde assinou um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência, se comprometendo a comparecer posteriormente ao fórum quando for intimada pela justiça. Em seguida, a mulher suspeita foi liberada.